O primeiro-ministro, Tauru Matanruac, reconhece que ele saia o epicentro da pandemia do coronavírus. O número positivo do Covid-19 aumenta cada lorão. No pior lio, transmite a comunidade que ele viaja no Cidil e no município. O número positivo que ele detecta cada lorão. O oitavo governo constitucional decide avançar o teste masal obrigatório para a comunidade e o território timor-leste onde já tem condição cidadãuniana. Quando o Covid-19, ele já tem o epicentro. O epicentro vai ter a expansão e a aumenta. O cinema vai sair para o município. Então, isso já avançou medidas boas. Mas que o governo alterou na resolução, onde obriga cidadãuniana a ter que ter o teste masal, mas a resolução é que tem crítica masal para a sociedade civil, juristas na comunidade, também timor-leste da nossa nação ditadura, mas a nação democrática não é que a IHM obriga direitos cidadãunian. Doutor no timor-leste é uma fase de transmissão comunitária do coronavírus. Não existe um número mortal do Covid-19 na Inhado, que o número é feita rua no Manerua. Gasparinha de Souza, Xiemen.